A Gemalto está em processo de expansão das suas unidades fabris no país. O que está levando essa expansão? Quais são os mercados que estão, de fato, crescendo aqui? E parece que vocês vão começar a fazer chip GSM no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Gemalto, hoje, está preparada para atender todo o mercado latino-americano, através das nossas fábricas no Brasil e no México. Entretanto, o que nós estamos percebendo é uma rápida oportunidade muito boa, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, de novas tecnologias. Então, se hoje o chip já é uma realidade no Brasil, o cartão bancário com chip no padrão M&V já é uma realidade no Brasil, ele agora está se expandindo rapidamente para os demais países da América Latina. Ele está muito forte no México, está crescendo na Colômbia, está crescendo no Peru, e isso, para nós, traz muitas oportunidades, o que aumenta a nossa necessidade de estar pronto para entregar isso para todo o mercado latino-americano. E, evidentemente, nós estamos nos preparando para esse crescimento. Sem falar nas novas tecnologias. Quer dizer, no Brasil, se o cartão bancário com chip já é uma realidade, a próxima fronteira que começa a crescer rapidamente é o pagamento sem contato. toda a segurança de um cartão com chip, até porque é um cartão com chip, mas também com uma antena incorporada no miolo do cartão. No Brasil, já começam a surgir alguns pilotos para isso. Na América Latina, tem países, por exemplo, o Chile, que hoje todos os seus cartões bancários são fabricados somente com taxa magnética, já estão indo diretamente para um cartão sem contato, chamado Dual Interface, que é uma interface dupla, tem o chip, toda a segurança do chip e a incorporação da antena. Isso faz com que nossas fábricas tenham que se preparar para essa nova realidade de tecnologia. Mas a vinda da produção do chip para cá, parece que é um projeto para daqui a 12 meses, mais tempo, mas o que isso muda na estratégia da Gemalto? Quer dizer, o Brasil está produzindo um chip aqui com a marca Gemalto? Quer dizer, o que isso traz na estratégia de negócios e atrai as atenções da corporação para o Brasil e para a região? Isso dá ainda mais agilidade ao nosso processo de produção e mais rapidez na entrega. Evidentemente, toda a tecnologia, nós estamos criando aí uma estrutura de produção na nossa unidade em Curitiba para começar a produzir os módulos, estamos falando em um ambiente de altíssima tecnologia, salas limpas, enfim, vão dar muito mais agilidade ao processo, quer dizer, vão nos tirar uma dependência, apesar que nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso, porque todo o nosso planejamento é feito de forma adequada para evitar qualquer impacto no fornecimento do cartão final. O chip é um dos componentes do plástico, de um cartão bancário ou de um SIM card, por exemplo, mas o fato de a gente começar a produzir isso localmente vai nos dar ainda mais agilidade e mais rapidez nas entregas. O pagamento sem contato parece ser a grande aposta do momento, mas a gente ainda está falando no cartão. O pagamento sem contato é para quantias de baixo valor. Passando aqui para o Brasil, a gente percebe o seguinte, as classes que estão mais consumindo são as classes C, D e até E, por conta da economia. Essas classes não têm acesso ao cartão de crédito tradicional, elas não são bancarizadas, a maior parte ainda não é bancarizada. Como que se explica o sucesso e como é que vê esse mercado de pagamento sem contato no Brasil? Quais são as oportunidades de negócios que surgem? Como você bem disse, quando a gente fala em pagamento sem contato, independe da mídia, quer dizer, estamos falando do pagamento feito com cartão, estamos falando do pagamento que pode ser feito com celular. Sem dúvida alguma a gente vê aí um oceano de oportunidades em relação a isso, principalmente com o crescimento da classe C, D e E no mercado consumidor. Primeiro, apesar ainda do baixo nível de bancarização no Brasil, cada vez mais as classes C, D e E estão tendo acesso a crédito e estão sendo continuamente ofertados produtos de crédito pelos grandes emissores. Além disso, em relação ao uso do celular, temos aí números impressionantes. Hoje temos mais de um celular por pessoa no Brasil. Juntando essas duas coisas, quer dizer, o crescimento, o acesso ao crédito, a oferta de cartões para as classes C, D e E. Com o fato do celular ser um dispositivo presente para todo mundo, toda a população, a gente enxerga que rapidamente o uso dessas duas mídias, seja o celular, seja o próprio cartão plástico, para pagamento sem contato, vai ser uma realidade massiva. Principalmente porque, ao contrário do que aconteceu até 2004, em que o mercado no Brasil e agora em toda a América Latina teve que se adaptar para encontrar uma solução ao crescente volume de fraude, clonagem de cartões, por exemplo, os cartões com tarja magnética, super fáceis de serem falsificados. Isso fez com que todo o mercado tivesse que se adaptar a isso, trocar os cartões, trocar a rede de captura. Quando a gente fala em transações sem contato, o que a gente quer? Primeiro, maior velocidade na transação. Então, os lojistas querem ter mais público, transacionando mais rápido, sem filas. lojas de conveniência, áreas, totens de autoatendimento em cinemas, transporte público e assim sucessivamente, pedágio, por exemplo, e assim sucessivamente. A luta não é mais contra a fraude, que é um problema. A luta passa a ser contra o dinheiro vivo. Quer dizer, todo mundo quer conveniência com segurança. E, independente da mídia, cartão ou celular, a gente vai ter essa junção da conveniência, da comunidade, do conforto com a segurança necessária para essa transação. Mas nesse modelo de se levar o pagamento sem contato para a classe CDI, isso acaba caindo na questão do pré-pago? Sem dúvida. O que nós estamos vendo, através de várias iniciativas que começam a ser articuladas no mercado brasileiro, é, em breve, uma explosão do pré-pago. Quer dizer, o pré-pago e todas as modalidades em cima do tema. Estamos falando aí do cartão presente, estamos aí falando do cartão, que já hoje é uma realidade, vale alimentação, vale transporte, etc., ligados à iniciativa da Previdência Social. O fato é, todo mundo está buscando um novo mecanismo que dê muito mais comodidade e conveniência. O pré-pago, ele está chegando ao Brasil, finalmente. A ideia é ter uma oferta, quer dizer, o cliente vai poder estar, não bancarizado, vai poder estar comprando um pré-pago numa banca de jornal, ele vai poder estar comprando um pré-pago numa farmácia e poder estar utilizando para todo tipo de transação de baixo valor, com rapidez, com toda a segurança. Com isso, aí aumenta essa oferta e, consequentemente, o aumento dos meios eletrônicos de pagamento. Um dos temores há algum tempo dos bancos e de quem investe em cartão de crédito, quando se falava em pagamento móvel, quando se falava em usar novas mídias para fazer pagamento, é que isso acabaria e mataria o mercado de cartão de crédito, mataria o plástico, mataria tudo aí onde tem investimento de marca. O pagamento móvel, que aqui no Brasil ainda não decolou, mata o cartão de crédito tradicional? Eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, quando você fala não decolou, é uma questão de tempo. Eu acho que todos têm que estar no jogo. Quando a gente fala em pagamento móvel via celular, hoje o que nós estamos vivendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, são as grandes alianças entre as operadoras, instituições financeiras, empresas de tecnologia, fabricantes de celular, etc., justamente para encontrar um modelo de negócio que seja rapidamente expandido e utilizado por toda a população. Eu faria até uma analogia com o que aconteceu até os anos 90, quer dizer, o cartão com chip, que hoje é uma coisa, diria, quase antiquada, ele patinou durante muitos anos até que se criou um padrão que permitisse a sua interoperabilidade, ou seja, você poder estar usando o cartão em qualquer máquina, em qualquer lugar do mundo, independente da sua marca, ou seja, passou a ter um padrão. Em breve é isso que vai acontecer quando a gente fala em pagamento móvel. Com isso, evidentemente, a gente vai estar ampliando a sua aceitação. Eu não acho que a curto, médio e longo prazo o cartão plástico, enquanto mídia, ele vá desaparecer, porque ele ainda é uma forma muito importante de relacionamento, é algo bastante prático, o cliente tem isso na sua carteira, tem a marca do banco, tem a marca da bandeira, quer dizer, ainda é um instrumento de marketing muito forte e muito cômodo. Quer dizer, eu acho que as duas mídias, elas vão conviver ainda durante bastante tempo. Não acredito que tenhamos aí uma substituição total do cartão plástico tal qual ele existe pela transação via celular. Eu acho que é um ponto que a gente tem que estar sempre atento daquilo que for melhor e mais conveniente para todos os participantes desse ecossistema. O cliente, a instituição financeira, a operadora, o fabricante, enfim. A Gemalto, ela é muito mais que uma empresa que simplesmente fabrica um cartão plástico. Se ela originou-se como uma empresa que fabricava um cartão de tarja magnética, hoje ela é uma empresa inovadora, é uma empresa de soluções e serviços. Fabricamos o cartão, fabricamos o chip, fazemos a personalização, que é juntar todas as informações que uma instituição financeira, que uma operadora nos passa e a gente coloca isso dentro do plástico. E produzimos as soluções e serviços, muitas vezes não tangíveis. Hoje, se um cliente vai fazer um backup de um celular, de todos os dados do seu celular com a sua operadora, toda essa transação absolutamente transparente, a Gemalto está aí. A Gemalto, ela vende esse serviço para a operadora, para o cliente final da operadora poder fazer um backup de suas informações. Se um cliente quer fazer uma transação via internet banking e ele recebe um SMS com o código de segurança que ele tem que usar para completar aquela transação, aí está a Gemalto. Quer dizer, oferecendo aí essa oferta de informações no ar, quer dizer, não mais no mundo absolutamente tangível, palpável, mas permitindo segurança e conveniência para todos os participantes do sistema. Existe um mercado que está começando no Brasil, que é o mercado da identidade eletrônica, o RIC. Talvez o ritmo não esteja sendo aquele ritmo que se esperava quando ele foi lançado, mas a gente está... Como é que a Gemalto vê esse mercado do RIC? O que isso pode gerar de oportunidades de negócio? É um mercado fascinante, quer dizer, está no nosso core business, a nossa principal competência que é fornecer soluções de alta tecnologia imediatamente para todo o mercado. Quando a gente fala em governo, o governo eletrônico, está falando do RIC, estamos falando aí do passaporte eletrônico, que tem um chip incorporado dentro da folha do passaporte. No final, a gente enxerga aí oportunidades fantásticas, seja no Brasil, seja em toda a América Latina, seja a nível mundial, de disponibilizar isso rapidamente para este outro cliente, que é o governo. Evidentemente, no Brasil, e não somente no Brasil, em todos os demais países, nós dependemos da velocidade do governo em fazer essa implementação. No Brasil, especificamente, nós temos uma situação que é, cada estado tem autonomia, temos um padrão único, que já é uma grande coisa, temos aí a interoperabilidade, definida pelo governo federal, de ter um sistema único, que é o RIC. Mas cada governo, cada estado, ele tem a sua autonomia para definir a velocidade e a rapidez da implantação e da troca do mecanismo atual de identificação pelo RIC. E nós estamos participando disso, de toda essa inovação, como eu falei, não só no Brasil, como no mundo e outros países da América Latina, e vemos isso como uma oportunidade fantástica para o Germaldo. Mas quais são as barreiras hoje para o RIC decolar aqui no Brasil? Eu diria, basicamente, a velocidade de sua implementação. Do ponto de vista de estrutura, de tecnologia, está tudo pronto. Quer dizer, a especificação que foi necessária, o que eu vou ter dentro do chip, que informações vão estar colocadas lá dentro, a questão de você ter uma identificação única, padronizada a nível global, definido pelo governo federal, tudo isso já está definido. A partir de agora, como eu disse, é a velocidade de cada governo estadual em disseminar e expandir a sua troca da identificação original pelo novo modelo. Toda a indústria está muito mobilizada com a questão dos mega-eventos. Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Nessa área de segurança da informação, quais são as oportunidades de negócios que a Germaldo enxerga com esses mega-eventos? Nossa, isso é um estímulo... Bom, primeiro, tê-los aqui no Brasil ainda nos dá muito mais satisfação, porque isso só vai impulsionar ainda mais a nossa indústria no Brasil. Sem dúvida alguma, Copa do Mundo, Olimpíadas, vão trazer muitas oportunidades, quer dizer, principalmente não só na área de identificação, mas na parte de pagamentos, na parte de telefonia celular, que são componentes muito importantes, toda a infraestrutura necessária para eventos como esses. Eventos como esses vão demandar rapidez, segurança. Quer dizer, hoje a gente sabe que o grande problema histórico em qualquer grande evento é a falsificação de ingressos. Você elimina isso. Quer dizer, você vai ter modelos aí de acesso, quer dizer, no limite, o teu cartão... Aliás, é por aí que a coisa vai acontecer, quer dizer, você não vai ter mais um ingresso físico necessário. Você até pode ter um ingresso que hoje é em papel, amanhã vai ter um ingresso eletrônico com chip, com um cartão com chip, até porque você vai estar utilizando um mesmo ingresso em vários eventos. A Copa do Mundo e Olimpíadas são exemplos desses. Mas você pode estar com isso tudo incorporado no próprio cartão bancário. Ou seja, imagina que amanhã um cliente do Banco A resolva comprar um ingresso para a Copa do Mundo para ver o jogo de abertura e o jogo de encerramento, por exemplo, e todas as informações vão estar gravadas no próprio chip do cartão e não vai precisar ter um outro mecanismo, um outro cartão, uma outra mídia para acessar o evento. Evidentemente, quando a gente fala juntar isso tudo com a biometria, você ainda tem outras oportunidades ainda maiores. Tem aquelas perguntas-chave. Poxa, eu estou indo agora para o estádio de futebol e perdi meu cartão, caramba, não consigo entrar. Bom, no limite, com dados de biometria que já estão previamente armazenados numa base centralizada, vai te permitir acessar um evento de altíssimo tráfego de clientes, passando o dedo, encostando o olho, enfim, usando outras tecnologias dos quais nós participamos desse processo.